Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês mais uma receitinha incrível para cuidar, para acabar com a micose nas unhas de uma forma caseira e também natural. E o melhor de tudo é com ingredientes que provavelmente você tem aí na sua casa. Se você está sofrendo com micose nas unhas, sabe o quanto pode ser frustrante e até constrangedor. Mas a boa notícia é que existe uma solução simples e eficaz e eu trago aqui para vocês. Estou falando da mistura de bicarbonato de sódio e azeite de oliva. Junto, esses dois ingredientes poderosos são capazes de combater a infecção fúgica e deixar suas unhas saudáveis. E eu vou te explicar o porquê, porque aqui a gente faz a receita e a gente mostra para você porque que isso é possível. Olha só, o bicarbonato de sódio o azeite de oliva é um ingrediente comum na maioria das cozinhas, né? E ele possui propriedades antifúgicas que podem ajudar a combater a micose nas unhas. Já o azeite, gente, o azeite de oliva ele é rico em ácidos graxos e possui propriedades hidratantes que ajudam a manter a pele e as unhas saudáveis. Para preparar a mistura, você vai precisar apenas de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e duas colheres de sopa de azeite de oliva, tá bom? Ou melhor, você pode colocar colheres de sobremesa, tá bom? E vai acrescentando o azeite de oliva aos poucos até você formar uma pastinha, igual o que eu estou fazendo. Agora, se você quiser guardar para passar três vezes que pode, né? Aí quando você for passar de novo, você acrescenta mais um pouquinho de azeite que é para ficar molhadinho e ficar melhor, você pode usar uma colher de sopa de bicarbonato mais duas colheres de sopa de azeite de oliva. Mas caso contrário, só uma vez essa quantidade aqui já é o suficiente. Vai adicionando aos poucos até formar uma pastinha. Depois que você formar essa pastinha, né? O que você vai fazer? Antes de contar, eu quero pedir para você deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e aproveitar e ver as outras receitas, outras misturinhas que ajudam a eliminar e acabar a tratar o fungo nas unhas, a micose nas unhas, né? Vê aí as receitinhas, faz um tour hoje no canal e vê qual que é a melhor que você mais gostar e você faz e volta aqui e me conta. Agora que eu já dei o meu recado, eu vou falar para vocês como que você deve fazer, tá bom? Você deve aplicar a pasta diretamente na unha e deixar aí agir por 15 minutos. Só depois, só depois, você vai enxaguar, tá bom? E vai aí enxaguar com a água morna, aquela água do chuveiro mesmo, tá? E vai secar cuidadosamente. Você vai repetir esse processo duas vezes por dia, até que a micose desapareça completamente. Você vai notar uma melhora significativa na aparência das suas unhas. E aí, o que você achou dessa dica incrível? Compartilhe com seus amigos e familiares que também sofrem com micose nas unhas. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo contando sua experiência com essa mistura poderosa de bicarbonato de sódio e azeite de oliva. Eu te encontro aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Não esqueçam de comentar e compartilhar aí a sua experiência. Beijo pra vocês!